Hello meus anjos e manas, beleza? E hoje maninhos estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft E estou aqui com o meu amigo Mano Conos, falei Conos E aí pessoal, e aí lobinho, tudo bem? Tudo bem, tudo de boa, e maninhos lembrando para vocês que é vídeo novo todo dia um canal As 9h30 e as 18h30, belezinha? E se caso você aí não é um lobinho, esqueça e se torna um lobinho, ok? E Conos, ó, eu te chamei aqui hoje porque eu fiquei sabendo que você está gostando muito de correr, é verdade? Eu estou gostando muito e eu acho que eu vou bater o recorde de corrida Vai bater o recorde de corrida? Eu vou bater, eu estou tentando para conseguir correr 1 milhão de quilômetros em 3 segundos Eita, mas se você correr tanto você vai ficar mago, não vai não? É, está um pouco difícil, mas eu acho que eu vou conseguir Então, ó, eu te chamei aqui hoje porque isso vai estar ajudando você a correr e ficar muito, muito veloz Vai ajudar até eu que eu estava comendo muito e eu estou precisando correr, fazer uma dieta, né? Está fazendo uma caminhada aí, mano? É, eu vou ter que fazer uma caminhada e tanta, né? Porque olha o tamanho disso daqui Mas, ó Meu Deus Aham, se você tem uma ideia, se caso eu não conseguir correr, a lava vai me pegar Nossa, então é um belo incentivo para você poder correr, né? É, um bom incentivo, ó Mas, ó, vamos começar aqui no level fácil e depois vamos para o médio e depois para o difícil Então, já que você está aqui, eu quero a sua ajuda e se caso você precisar da minha ajuda, eu te ajudo, beleza? Beleza, então, combinado Então, tá, aqui tem um bônus, eu vou ativar isso daqui Então, deixa eu vir aqui então E boa Tá, corre, Kandos Eita, e agora? É só correr, mano? É só correr, é só correr Ai, meu Deus, Lobinho, a lava está vendo Nossa, gente, ela está ficando quente Uma dica, eita, uma dica que eu te dou, Kandos É tipo, corre pulando Aí você vai batendo que parece que corre mais rápido Só que tem que evitar Eita, tem um negócio aqui Sai, você sai Aí, é boa Eita Ai, ele bateu Nossa, mano Tá Meu Deus Será que a gente vai conseguir, Lobinho? Eu acho que sim, hein, porque Não, você não me espera, mano, eu só vou morrer Ah, não, eu estou te esperando, sou Aliás, o bicho acertou É, tá, né? Tá, né? Vem cá, vem cá Não, você vai para o outro lado Então vai, aqui, ó Aí, estou aqui Toma isso Ih, falou Ah, é assim, eu ia mandar um negócio para a gente Aí, mandei, ó Ih, nossa senhora Esse está muito rápido, mano Uhum Desce, desce, desce Aqui Que isso, hein? Vai, 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 vai Ih, acabou, acabou a velocidade, Kandos Vai, ó, a gente está no... Isso aqui é laranja Sim Mas eu não sei se mudou de cor Vai mudando, eu não sei Vai mudando, cara Vai ver que a gente vai descendo Vai mudando de cor, mano Daqui a pouco muda de novo Se a gente conseguir, né? Nossa, eu vou jogar isso para você, bicho Ih, não pegou não sei não, né? Pegou, Libi Ah, tá bom Agora mudou de cor Ah, mudou mesmo Nossa, eu nem tinha percebido isso É aqui, ó É aqui, conta Nossa, olha lá para baixo Está muito longe ainda, Lobinho Meu Deus É, aí Vamos correr muito Mas, ó E a lava está chegando Eu acho que podemos descansar Não? Descansar? Ah, eu não vou descansar não Está doido lá, vai me matar Estou ficando cansado Está ficando cansado? Ah, o que você botou aqui, Lobinho? Ah Entendi Não, é para pegar o C Para você parar e descansar junto comigo Senão você vai na frente Ah, tá Olha o que eu vou fazer, então Você vai ver o que eu vou fazer agora O que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai ver? Espera, espera para você ver Vem cá para você ver Ah, o bicho me acertou Ah, jogou poção em mim? Ah, é assim Eu não joguei nada Não joguei nadinha de nada Olha, eu consegui poção de speed Tá Está jogando speed Está chovendo Eu acho que está chovendo, hein, mano? Vou jogar a poção de speed aqui Cadê o C? Vem cá, vem Eu estou aqui Eu estou aqui atrás do C Mas calma, eu estou com velocidade Aí, acabou Vem, vem Deixa eu jogar Oxi Por que eu voltei? O que você fez, Quantos? Eu abri um buraco Não Te prendi também Aí não vale, pô Eu tenho que vender os vezes Senão você não Ah, a lava está chegando Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Corre, corre Não, Lobinho Não, eu vou morrer Eu morri Não, Lobinho Não, eu te matei Meu Deus Vai, Quantos Eu confio Eu confio em você Vai Morri também Pô Nossa Ih, mais um jeito Nossa, a gente devia estar chegando pertinho Já, olha, estava no vermelho Estava chegando sim Faltava só, tipo, uns quatro blocos desses Mano Nossa, como foi sua? Foi sua, foi sua Mas, ó Vamos mudar o nível aqui, ó Pro médio E agora vai ser mais difícil, né? Porque daquele jeito eu e você não consegui Mano, a gente não conseguiu nem no fácil Imagina no médio Sim, mas, ó Vamos Não vamos enrolar dessa vez, não Aliás, eita, pra cá Tá, então você tem que parar de me tromar Sim, ó Eu consegui coisa boa Vem cá, bem Beleza, agora eu vi, ó Vai, vai Aí, bora, bora, bora Agora a gente consegue, hein? Nossa, eu caí distante pra dedé, ó Aqui Olha o bicho ali, você viu? Ih, você foi pro lado errado Eu vi, mano Caí Tô aqui Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Manda, manda Boa Bora, bora, bora Então, boa, agora eu vou ganhar isso daqui Não é possível que a lava vai acertar a gente, né? Não, agora a gente vai ganhar, mano, ó Vamos lá Beleza Tem um bicho ali, não encosta no bicho, não Eu ganhei um negócio de fogo também Isso aqui eu vou jogar esse fogo ali, ó Deixa eu jogar isso Joga aqui Aqui, ó, lobinho, vem cá, vem cá Cadê? Boa Corre, corre, corre Boa, mano Agora a gente vai conseguir, mano Agora a gente tá muito longe da lava Nossa, você tá na frente, hein, mas boa Deixa eu vim aqui É, parece que a lava não vai pegar a gente agora, não, hein? Ih, mas ela tá ficando mais rápida, hein? Será? Olha só Ah, você tá querendo me trollar de novo? Não, não tô Não tô querendo, não De novo, de... De novo Ai, caramba, eu me trolei O que você tá mandando em mim aí, hein? Nossa, o bicho bateu em mim, mano No Corre, Conos A lava tá ficando Tô correndo, tô correndo, tô correndo Tá chegando mesmo, mano Eu quero conseguir mais coisas Mas eu não consegui É, né? Você vai ver que você vai conseguir, mano Você tem coisas aí, né? Quer jogar coisas ruim Eu não tenho nada Tô correndo Olha, eu tô te passando, mano, olha Ih O que que é isso na sua mão aí, hein? É, não é nada Não é nadinha Aham, aham Sei, viu Nossa, mano Aqui, aqui Isso aqui é um atalho, mano Isso é um atalho, viu? Eu vou conseguir agora Aqui, ó Boa Vai Aí Aí mesmo Bora, bora, bora Ih Ai, para de bater Ah, o negócio encostando em mim também Poxa Corre, corre, corre Agora eu consigo, mano Aqui, aqui Esse ovinho aqui, mano Ele abre um buraco pra gente cair Caso a gente precise Ah, então aqui, ó Abre Boa Então bora Vamos lá, mano Agora a gente tá longe Não é possível Agora eu vou chegar Não é possível Não é possível Cadê o selinho? Nossa, tá quase chegando Tá quase chegando, lobinho Calma, calma Tô aqui Ah, esse bicho vai me acertar Nossa, mas agora a lava tá andando muito rápido, mano Aí, boa, boa Ah, esse bicho me acertou, mano Vai, vai, vai Vai, vai, vai Tô muito rápido Tô aqui, tô aqui Boa Conseguimos Boa, mano Conseguimos finalmente No médio conseguimos ir no passe, não No médio deu, mano Será que no hardcore vamos conseguir também, Konos? Nossa, mano Aí vai ser difícil demais, hein Vai ser muito difícil, né Mas é hardcore, é fazer o quê? Então corre, Konos Bora Vai Tu E foi Ó, agora não tem como fazer enrolação, não Porque É, eu acho que você que deveria falar isso pra você mesmo Você que fica me trolando Aqui, ó Aqui, ó Eu desci Ei, já passou? Tô aqui Aqui, ó Tombe-se Boa Aí Então bora Vai, vai Aí Vai aqui Vai pra cá Tá, vamos aproveitar que a lava tá longe da gente Então bora Eu acho que vamos conseguir Vamos conseguir Eu tenho um ovo aqui também É, se você não me trola, a gente consegue Peraí, vem cá, ó Cadê? Manda, boa Corre Aqui 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 Eita, o bicho ali Ih, já mudou de cor Já mudou de cor, hein Já mudou de cor, já mudou de cor Eu tenho dois ovinhos Ah, você já usou os dois? Que isso, hein Já usei, bora Vambora Boa Aqui Aqui Vou usar aqui Vem aí Vem aí, vem aí Tá me seguindo, né Bora, bora Tô indo, tô indo Vou usar aqui Tô bem longe da lava, hein Boa, boa Então bora Mano, eu acho que agora vamos conseguir Eu acho que a gente conseguiu Porque a gente tá usando esses negócios Ai Ai, voltou, voltou, voltou Voltou? Voltou aqui, ó Mais um pra nós, ó Pra gente poder usar Então tá Desce aqui Desce Boa Ih, é pro outro lado Fui pro outro lado errado Não Corre Vem pra cá Vem pra cá Perdi um tempo Ah, tô jogando isso Não tô nada Aham, eu vi, hein Eu vi Ah Eu vou morrer Não Não vai não Vem, Robinho Você consegue Calma aí Eu vou ter que fazer uma missão impossível agora, viu Corre, corre Tá carregando até agora? Não, não, não Já, já, já escapei, ó Oxi Ah Mano, como você chegou aqui? Mano, sai, sai Toma Toma Não Mano, do céu Eu tô jogando isso Não, virei Aí, voltei Não, não, não Ih, foi pro lado errado Não, tinha negócio aí, sério Ai Você não tem Tem, tem não Pra abrir o buraco aqui? Não, não tem mais nada Ai, vai chegar, Robinho 9, 8 Ih, deu ruim, deu ruim Você não pegou aqui, é muito longe Não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, mano Viu? Isso que deu Você ficou zoando aí, ó Jogando aquele negócio ali, ó Não, só foi sua Você que ficou zoando Não foi minha, nada Mas, maninhos O vídeo foi esse Se vocês gostaram Deixa muito, muito Like no vídeo Inscreva-se aí no canal Do Mano Conso Que está aí na descrição Belezinha Quando nos dá um tchau pro povo É isso aí, pessoal Fiquem com Deus E tchau Fica com Deus Falou e fui Tchau, tchau Tchau